O que é o presidente do Brasil? Outro destaque que eu acabei vendo no dia de hoje. Um deles é em relação aos sedes. Aos sedes a gente já vem há algum tempo pedindo melhorias no sede. Então hoje nós colocamos mais dois requerimentos pedindo melhorias no sede que somam a outros que nós colocamos. Então nós precisamos de uma reforma urgente nos banheiros dos sedes. Está com pias, lavatórios quebrados, está precário, principalmente o banheiro feminino não tem condição das mulheres usarem. As mulheres precisam de um lugar muito mais higiênico do que o homem que fica de pé para usar, do que a mulher que precisa do assento e tudo mais para poder fazer o uso de um banheiro. E lá não está com uma condição de uso normal. Outro lado que o vereador pede também é em relação à faixa de pedestre que tem em frente ao teatro, todo apagado. E é uma faixa de pedestre, a partir do momento que está em uso com algum evento, com algum espetáculo, é necessário ter aquela faixa bem pintada para o pedestre poder atravessar. Também pedimos a quadra de vôlei de areia para poder dar uma reforma, dar uma ajuda. O pessoal da GCM está aqui, mas é o comandante-geral da Secretaria de Saúde que tem que disponibilizar vocês. Antigamente tinha a GCM na portaria, fazendo a guarda para nós lá da portaria. Hoje não tem mais. Então a gente está pedindo ao secretário Maciel que veja o porquê que não está. Porque à noite, mulheres, crianças, adolescentes fazem uso dos sedes e está ficando perigoso. Então a gente precisa do trabalho de vocês novamente. Então a gente está pedindo que a GCM volte a ter um plantão fixo lá naquele local também. Outro requerimento que a gente colocou em destaque aí foi o requerimento referente ao nosso hospital municipal. E eu gostaria de ler aqui. O que requer ao excelentíssimo prefeito determina a Secretaria de Saúde para esclarecimento do hospital municipal. Considerando que o vereador é um fiscalizador, como funciona a seleção critério de vaga no hospital? Como é feito o controle do CROSS? Há algum tipo de prioridade para munícipes do município? Qual a vantagem da municipalização para a cidade de Tóbaté? O vereador Douglas colocou esse requerimento na casa para ter uma coisa física palpável para mostrar para a população. Não que lá esteja um caos. Eu acho que é diferente. Tenha calma, gente. Ainda não está 100%. Recebemos hoje, a pediatria ganhou todo o equipamento novo. A partir de hoje a pediatria está nova. Tem mais duas alas que ficou totalmente abandonado e a outra OS não fazia nada e vereador nenhum batia na outra OS. Então calma. Hospital municipal eu tenho certeza que será um ganho para a população. Agora tem que ser real. Tem que ser verdadeiro. No hospital, na UPA Central tem 50 pessoas? Não tem mais. E se tiver 50, quantas dessas 50 pessoas são de alta complexidade? Alta complexidade sempre foi, sempre será hospital regional de Tóbaté. Não queira jogar alta complexidade nas costas do hospital municipal que não é. Então tem hora que a gente tem que subir e falar a verdade, tratar a verdade. Vereador Buenegi, quero parabenizá-lo, vereador, pela defesa que o senhor fez da Câmara Municipal de Tóbaté quanto as pessoas estarem indo para a internet e falar o que querem e achar que é censura. Não, não é censura. Eu acho que as pessoas têm que ter respeito quando se vai. O secretário de Saúde de Tóbaté, doutor João Hebran, coordenou uma ação, Buenegi, com o apoio consciente de alguns vereadores para proibir o fornecimento de orteses e prótese para cidadãos carentes. Nós vereadores não fizemos isso nessa casa. A pessoa tem que entender lei e saber que lei foi votada na casa para depois colocar isso. Aí entra-se com um processo em cima, nós estamos querendo ser censura. Não. Se você, vereador, se você compartilhar algo de pedofilia, o senhor está cometendo um crime. Se alguém compartilha algo que é calúnia, também comete um crime. Parabéns, Ortiz Júnior, pelo processo. Parabéns, vereador, pelo processo. Precisa-se ter mais processo para se ter respeito na internet, coisa que não tem no Brasil hoje em dia. Essas são minhas considerações. Muito obrigado, presidente.